Bom dia, Chico Filho. Isso mesmo, a economia está retomando, a maioria das pessoas estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho, então é a hora de você começar de forma certa. Eu vou falar com o Alexandre Rocha, que é consultor financeiro. Alexandre, bom dia e obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço. O índice de endividamento do brasileiro hoje é o maior em 11 anos. Onde as pessoas estão errando? Isso. O Brasil, a população brasileira, utiliza muito cartão de crédito. Isso, querendo ou não, acaba sendo uma das fontes de endividamento mais usuais dentro da nossa população. Isso acontece muito por causa do parcelamento. A gente vai utilizando cartão, vai utilizando e acaba não vendo esse gasto que vamos fazendo ao longo do mês. Isso acaba gerando a famosa bola de neve do endividamento. Você acaba pagando a fatura mínima, você acaba começando a pagar juros demais e aí a dívida vai crescendo, crescendo até se tornar insustentável. Então, o principal ponto é o cartão de crédito. Se a gente fosse escolher um vilão, seria o cartão de crédito. Mas, além disso, nós temos os outros tipos de financiamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com financiamentos imobiliários, financiamentos de automóveis. Tudo isso compõe um quadro que acaba endividando a população de maneira geral. Como é que deve ser feita a divisão de um orçamento familiar? Existe essa divisão? Quantos por cento para gasto fixo, para supermercado? Pronto. Isso varia muito de família para família, porque a gente sabe que cada família tem sua característica particular. Mas, assim, o primeiro ponto é você priorizar as suas despesas fixas e essenciais. A alimentação, a conta de energia, a conta de água. São contas um pouco mais importantes dentro da sua casa. Então, essas têm que ser privilegiadas. Além disso, é muito importante também você ter o equilíbrio das suas contas. Então, você vai separar um dinheiro para o seu lazer, desde que esse dinheiro também não passe muito do seu orçamento mensal, do seu ganho mensal. Porque é muito importante ter esse equilíbrio. Você tem que gastar, você tem que economizar, mas também tem que viver. Você tem que aproveitar também a sua vida. Como é que eu evito esse tipo de dívida que compromete o orçamento familiar? Pronto. A melhor opção é você ter um controle do seu orçamento. Para você ter esse controle do seu orçamento, o que eu indico é você anotar tudo. É muito importante você fazer isso. No começo é um pouco mais difícil. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para ir anotando, mas vale muito a pena. Esse é um diferencial muito grande dentro do seu orçamento, dentro das suas finanças. Você vai melhorar muito a partir disso. Então, é muito importante você anotar. Eu, particularmente, recomendo você utilizar um aplicativo de celular, porque facilita muito. Está sempre com você ali o seu celular. Então, isso é bem mais fácil. Torna mais fácil essa tarefa. E, tendo esse controle, fica muito mais fácil você saber o que pode ou o que não pode gastar. Quanto é que está sobrando, se está sobrando ou não. E aí, tudo isso torna a sua vida financeira mais fácil. Como é que eu ensino para o meu filho, ou até para um familiar que tem costume de escorregar em dívidas, como ele lidar melhor com o dinheiro? Isso é um fator bastante interessante e bastante desafiador, até em alguns aspectos. Mas o principal fato é, primeiro, a educação financeira. Você tentar passar conceitos de educação financeira, mostrar quanto é que custa. Porque, muitas vezes, os nossos filhos não têm conhecimento, por exemplo, de quanto é que está custando aquela comida no supermercado, quanto é que está custando uma conta de água, uma conta de luz. Mostrar isso. E, além disso, se possível, você trabalhar com as mesadas. Se você tiver a condição de fazer isso, é interessante porque, desde pequeno, o seu filho cresce tendo essa habilidade com o dinheiro. E a responsabilidade também de comprar coisas a partir do dinheiro que ele vai recebendo mês a mês. Essa mesada, ela seria de quanto? R$ 100 ou R$ 10? Pronto. Isso também depende muito da família, né? Mas você pode começar com um valor pequenininho e, aos poucos, a partir do momento que a criança for crescendo, você ir aumentando também. Isso vai depender, por exemplo, dos gastos até mesmo da própria criança, né? Então, por exemplo, se é uma criança que vai uma vez ou outra no shopping, você dá ali uma mesada que vai ajudar ela a pagar um cinema, pagar um lanche, pagar alguma coisa. Então, você vai ajustando com base nisso. Alexandre, a gente estava falando dessa pessoa que ganha um ou dois salários mínimos, que tem uma família para sustentar, tem uma casa para pagar as contas. Mas e aquela pessoa que mora com os pais, que tem uma renda relativamente boa, mas que não consegue poupar, que não consegue guardar dinheiro e sempre acaba gastando mais do que pode? Como é que ela pode começar a mudar essa realidade? Pronto. Para esse tipo de pessoa que já tem uma renda maior e tem uma capacidade de poupança maior, que não tem tantos gastos fixos, o principal ponto é anotar. Você tem que ter o controle das suas finanças. Esse é o ponto primordial. A partir do momento que você tem o controle, você sabe para onde é que o seu dinheiro está indo. Se é saída de final de semana, se é comprando alimento de delivery, enfim, você vai saber para onde é que o seu dinheiro está indo. E a partir desse momento, você consegue mirar nesses ralos de dinheiro, que é para onde o seu dinheiro está saindo ali mês a mês, e você estancar, você parar de gastar naqueles pontos. E aí, a partir do momento que você faz isso, você consegue poupar, começar a poupar um pouquinho mais, e a partir de então, começar a fazer uma reserva, começar a investir, enfim, você consegue ir controlando um pouquinho mais suas finanças. Quando você vai fazer uma dívida, quando você precisa fazer a compra de um bem que é um pouco mais caro, como um celular ou até mesmo um carro, é melhor eu poupar para comprar à vista ou eu parcelar? Nesse caso, sempre é melhor você poupar, mas é importante que a gente entenda o nosso cenário da nossa população. Muitas vezes a gente precisa daquele bem, o celular quebrou e você não vai ter condição de esperar poupar. Caso isso aconteça, caso você não consiga poupar, você não tem essa possibilidade, você pode sim parcelar, desde que você entenda que o seu futuro vai ficar um pouco comprometido. Então, quando você parcela algum bem, você acaba comprometendo um pouquinho o seu futuro, seja no cartão de crédito, seja no financiamento imobiliário, seja no financiamento de um carro, tudo isso acaba comprometendo um pouquinho o seu futuro. Então, quando compromete o seu futuro, você tem que ter um planejamento um pouquinho melhor, justamente para que isso não se torne um endividamento. Então, você pode sim utilizar o cartão de crédito, desde que você tenha consciência de como é que você vai pagar ele nos meses seguintes. E Alexandre, você é consultor financeiro. Qual é a principal dúvida que o seu cliente chega? Ou qual é a principal queixa? Ou o problema que o senhor vê quando chega uma pessoa para que você resolva? Pronto, dentro dos principais problemas, além de investimentos e tudo isso, na parte de finanças em si, nós temos os financiamentos imobiliários, que muitas vezes a população acaba se empolgando com o imóvel, alguma coisa assim, não entende bem o contrato desse imóvel, e acaba fazendo um financiamento sem entender que possivelmente terá correções monetárias, juros e tudo mais. E aí a prestação acaba subindo mais do que tinha se planejado, acaba saindo um pouco do controle pelo fato de não entender bem esse contrato. Então, a gente faz todo esse estudo do financiamento e ajuda ali a ter algumas saídas para esse financiamento. Certo. Pois eu gostaria de agradecer a sua presença. E quem tiver alguma dúvida sobre finanças, quiser entrar em contato com você, para até mesmo buscar uma consultoria, onde é que ela lhe encontra? Pronto, eu que agradeço. E vocês podem me seguir pelo Instagram, arroba ARC Finanças, que lá a gente está sempre postando, sempre falando um pouquinho sobre finanças, sobre investimentos e tudo isso que envolve a economia. Certo. Lembrando que essa entrevista na íntegra você confere daqui a pouquinho no portal a10mais.com. E eu volto ao estúdio com o Chico Filho.